Chique, 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 to ali, mini saia Chique, 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 to de óculos e sol Pra nós que é mundego, descarrega, punk rock clube Pênio amarelo, absone, eu sou o filho do filho desencapado Miolo, duro, duro, durointo de concreto, puro,ошo duro, tiro eu O meu toro é bronzeado, eu dou num sol Doixo alto, eu quero águia e gasolina, pode abastecer Chique, 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 todo ao furo de sol Pra nasoltas mundettos descarrega Banque Rock Club orangos camundanos descarrega Pra 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 a camundenga Chique, chique chique todo em mini saia Renda, Renda, como chunga, chunga, chunga